A operação resultou em seis carros apreendidos e duas pessoas presas. A investigação durou seis meses e desmontou um grupo que roubava principalmente caminhonetes. A gente prendeu duas pessoas, uma dessas pessoas que eram investigadas acabou que faleceu em data passada e recuperamos seis veículos. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, os dois de prisão que eu mencionei e o saldo a gente interpreta como bastante positivo. Entre os carros apreendidos, o que mais chamou a atenção foi este daqui. Quando a polícia chegou para cumprir um dos mandados de prisão contra um preso do regime aberto que dormia na casa do albergado, o Leilo, pegou ele saindo do estacionamento com este veículo aqui. O detalhe é que quando chegou na delegacia o carro passou por perícia e ficou constatado que é roubado. Ou seja, ele estava indo cumprir pena e estacionava o veículo que é fruto de roubo na casa do albergado. Leilo Rocha de Oliveira tem 40 anos e tem várias passagens pela polícia. Também foi presa uma mulher, Evelyn Soares do Nascimento Borges. A Evelyn era namorada de um dos nossos investigados. Com o falecimento desse investigado, ela passou a cobrar as dívidas que ele tinha com o mundo do crime. Ele roubava por encomenda e ela passou a cobrar dessas pessoas que encomendavam os roubos o devido valor. A operação continua agora nas lojas de peças de carros da Vila Canã. Eles vão responder pelo crime de associação criminosa, roubo de veículo, receptação, adulteração.